A produção de grãos no país registrou a maior safra da história e chegou a quase 166 milhões de toneladas. O resultado representa um crescimento de mais de 3 milhões de toneladas e pode levar a uma revisão das estimativas para o período. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o destaque dessa safra foi para a produção de milho, que teve um aumento de quase 72%. Graças a um aumento de área plantada, que nós podemos dizer que foi de 1,4%, mas principalmente a um aumento da tecnologia, faz com que novas variedades, cultivares, novos instrumentos na área de conservação de solos, de produção agrícola, de manejo, tem demonstrado que o nosso país é um país também de primeiro mundo na questão da produção agrícola. Com o resultado recorde na produção de grãos, o ministro da Agricultura pretende até revisar os números para a próxima safra. Quando lançamos o plano safra, estimamos em 170 milhões de toneladas, pois talvez venhamos a chegar a 170 milhões ainda este ano. Então nós poderemos ter que revisar o planejamento no que diz respeito à próxima safra. E isso nos enche de alegria, nos enche de satisfação e nos enche de otimismo. Ainda segundo o levantamento da Conab, na safra 2011-2012, soja e arroz apresentaram queda, por causa de condições climáticas menos favoráveis. No caso da soja, as lavouras mais prejudicadas foram as da região sul, de parte do sudeste e do sudoeste do Mato Grosso do Sul. A forte seca nos estados nordestinos também contribuiu para as perdas. E uma parceria entre o Ministério da Agricultura, Conab e estados do Nordeste vai permitir o transporte de 400 mil toneladas de milho para pequenos produtores da região que vinham sofrendo com dificuldades no fornecimento. Nós esperamos aí que na próxima semana a questão de abastecimento do milho do Nordeste seja regularizado. A Conab estuda já sair com esse milho ensacado da região centro-oeste para facilitar o desembarque no destino. Então nesse exato momento a gente tem milho fluxo contínuo para o Nordeste. E para o IBGE, a estimativa da produção agrícola deve ultrapassar 163 milhões de toneladas. Uma safra 2% superior à do ano passado, quando chegou a 160 milhões de toneladas. Segundo o levantamento, a área a ser colhida este ano é de 49 milhões de hectares. Em relação ao ano passado, a produção de milho é 27% maior, enquanto a de arroz e soja sofreram redução. Então, vamos lá.